Olha essa daqui, o comentáriozinho dela. Botou bichinho, florzinho, agora vai botar o quê? Coração? Claro que não, né, Jéssica. Foi só um mood. Não piora as coisas. Cara, nessa foto aqui, o quê? Pegou uma mulher que tem 70 anos? Ela tem 70 anos? É a minha tia, Jéssica. Ai, desculpa. Ai, gente, olha essa daqui. Comentou no seu perfil, na fotinho, botou assim, linda camisa. Ué, só um elogio. Vírgula, quero transar. Jéssica, me dá esse celular aqui. Olha, eu não tenho nem coragem de pegar seu celular. Meu amor, você pode pegar meu celular, minha vida é um face aberto. Você pirou. Tá descarregado. Gente, que falta de sorte.